Olá, boa noite para você que acompanha a programação da Band. Olha, estou de volta. Estou aqui em Silva Jardim. A cidade está comemorando 183 anos. Está em festa desde quarta-feira. Ontem a cidade ficou pequena. Romulo Lóvis agitou o público e logo depois o cantor Felipe Araújo fez a festa por aqui. A noite de hoje promete. Mais tarde tem João Gomes, Glauco Zulo e os três da aldeia vão fazer a abertura do show. Muita expectativa por aqui. A gente quer fazer um showzão. O frio na barriga é algo que é constante. Isso não para. O dia que acabar o frio na barriga, a gente tem que parar de cantar. Então a expectativa é maravilhosa. Pedir para você que está em casa, vem para cá. Vem que dá tempo. Corre para cá. Vem participar da festa. Vem curtir a festa e desejar um feliz aniversário para Silva Jardim. 183 anos. Vamos que vamos. Muito bom estar aqui. Viemos hoje com muita felicidade estar na cidade, que é a nossa cidade também, em Silva Jardim. Somos aqui de aldeia velha. E 183 anos, né? Esse lugar maravilhoso. Então muita energia aí, essa galera maravilhosa. Participação especial dos meus amigos aí. E o forró vai pegar fogo. Hoje vai ficar top. É forrópia de serra. Coisa boa. Venha comemorar conosco o aniversário de Silva Jardim. Oferecimento Tinoco Supermercados. O caminho certo para a sua economia.